Oi gente, bom, agora são uma hora da manhã e eu tô aqui sozinha com um menino, tô muito preocupada Porque passou uns vagabundos aqui, né, e quebraram o nosso carro, né, o retroviso do carro E aí viu na hora, né, eles começaram a fazer muito barulho aqui na rua, saiu batendo nos portão A gente já mandou o povo de filha da puta, um monte de coisa aqui E parou aqui na casa do lado da gente aqui E quando voltaram pra ir embora, saíram quebrando tudo E quebrou aqui o corpo do nosso carro e ele foi atrás E eu tô aqui sozinha, tô muito preocupada Porque eu não sei o que ele vai fazer e não sei o que eles podem fazer com a Arine Mas é o que eu tô falando pra vocês Bom gente, a Arine ainda não chegou E eu tô muito preocupada porque eu tô aqui sozinha com um menino Ó Olha lá, tá ali, mostra as minhas mãos dormindo Eu tô muito preocupada, gente, porque vagabundo, né, você sabe como são, hein Aqui, obrigado por aqui Olha o Davi também Ele tá ali Tô muito nervosa porque eu falei pra ele deixar pra lá, né, porque Deus resolve Mas meu marido é muito nervoso, é muito nervoso, gente Eu fui atrás com um carro Ele é um monte de vagabundo, sabe, jovem Deve ter que ser 18, 20 anos, um monte Provavelmente eu estava usando uma droga uma hora dessa E pior que aqui onde a gente mora é um lugar muito perigoso, sabe Por isso que aqui é um lugar barato, sabe É um lugar chamado favela Pra vocês terem noção, né É um lugar chamado favela Que tem um menino que mora aqui perto de casa Que é o usuário dessas coisas E foi pra lá que esse povo foi Aí Eu tô com medo Porque, sei lá Ele já tem uns 20 minutos que ele saiu E eu tô aqui morrendo de cabeça Desde ontem Na hora que eu fui dormir Não dá de cabeça mesmo Não dá de cabeça Agora eu fiquei foi pior Misericórdia Mas Qualquer coisa eu vou falar pra vocês aqui, tá certo Oi, pessoal Bom dia Tudo bom com vocês? Primeiro, ignorem esses cabelos, né, mãe? Ignorem esses cabelos Porque a menina acordou agora Eu também acordei agora São 9 horas da manhã Depois daquele susto que eu tomei de madrugada, né Depois daquele baita susto Acordando agora em paz, graças a Deus Bom, gente Eu queria falar pra vocês Que ali conheceu, né Um dos meninos, né Que quebraram o carro ontem E por coincidência, né Ele mora aqui do lado da minha casa Aí ele já foi conversar com a mãe E a mãe vai se responsabilizar Por todo o gasto, né Pelo prejuízo que a gente teve no carro Infelizmente Eu queria que ele pagasse Porque foi ele que quebrou Não foi a mãe Mas por ele ser de menor Eu acho que ele é menor de idade A mãe que vai se responsabilizar E vai arcar com os prejuízos Infelizmente, né Daqui a pouco eu vou lá pra casa da minha mãe Porque ela chamou a gente pra almoçar lá hoje, né Eu nem ia hoje pra lá Mas ela chamou a gente pra almoçar lá com ela hoje, né Eu acho que meus irmãos também vão pra lá Na verdade minha irmã, né Porque só tem um aqui Aí a gente vai pegar e vai pra lá também Mas antes eu vou fazer algumas coisas aqui Então roda a vinheta pra me falar pra vocês Bom, gente Antes de ir pra casa da minha mãe Eu vou passar um pano na casa, né Porque ontem eu saí também E a casa pegou um pouco de poeira Porque aqui na rua que eu moro Faz muita poeira Muita poeira mesmo Apesar de que eu limpei tudo ontem Mas a casa tá com... Vou lavar os pratos, né Eu dei café pros meninos Enfim, minha rapaz adora aí Sujou os pratos, né Eu vou lavar Vou forrar as camas também Mas é só isso que eu vou fazer, tá certo E antes de começar o vídeo Eu quero pedir pra você se inscrever aqui no canal Deixar o like no vídeo E também me siga lá no meu Instagram Que é leis.sandlerline.oficial, tá certo E também quero pedir pra vocês, gente Assistam os anúncios, por favor Porque isso ajuda muito no crescimento do canal Nem que vocês só deixem os anúncios passando Vão no banheiro, tomar uma água Vão respirar um ar puro, né Vão fazer qualquer coisa Mas por favor, vocês tenham os anúncios Porque isso ajuda muito no crescimento do canal E também compartilha muito esse vídeo Pra gente bater 40k Aqui no YouTube Antes do fim do ano Tá certo? Me ajuda aí nessa luta E vamos pro vídeo Gente, é por isso que dizem Que dona de casa não para, né Ontem eu deixei a casa totalmente arrumadinha Antes de eu sair Que eu fui lá na casa da minha mãe, né E hoje eu já tenho que fazer tudo de novo, ó Tenho que arrumar a casa Vou colocar um desenho Pros meninos assistirem aqui Enquanto eu termino, né Aí vindo pra cá pra cozinha Ainda tem aquele monte de prato Pra me lavar E aqui é a vasilha que eu coloco comigo E aqui é a bolsa Que eu coloco as roupas deles Pra levar pra casa da minha mãe Gente Já dei uma arrumada na casa, né Já forrei as camas Já passei pano na casa Já lavei os pratos Que eu dei café aos meninos Agora é só esperar ele chegar Pra gente poder ir, ó Os meninos estão existindo ainda Vindo pra cá pra cozinha, né Também Já lavei todos os pratos Ó Já passei pano na casa E já cozei o banheiro ali também Já ajeitei tudo Agora só esperar ele chegar Pra gente poder ir Né, Doutora? Bom, gente Chegamos aqui na cadeira Já Chega, Luna Pede pra dar um Ó Um abraço Deixa eu mostrar pra vocês O nosso almoço, ó Peixe Arroz Saladinha de quiabo Feijão Bom, gente Acabei de colocar a Doutora Pra dormir aqui, ó Coloquei ela aqui na casa Da minha mãe, né Na cama da minha mãe, né Que eu tô aqui na casa Da minha mãe, né Como vocês já sabem Agora eu vou tomar um cafezinho Ó O dia tá lindo, né Tomar um cafezinho agora A gente não tem o voto Pra falar com vocês Bom, a Ninha fez agora aqui Uma gelatina, né Pra Pra gente poder Reconé passar Bom, gente A Ninha fez aqui Uma gelatina, né Pra gente poder Merendar à tarde, né Ó Beleza Gente, eu dei banho Pra gente poder ir embora Da Vita ali Beleza Beleza E agora aqui Aí já sai correndo, né Bom, gente Vai começar aqui O pôr do sol Olha Que lindo Né Esse pôr do sol E tem um enxuque Na minha câmera Eu tô morrendo de medo De tirar Pai Não tá aqui Sentando pegar um galo Pra Vai, pai Ainda pegou o galo errado Bom, gente Amanhã tá ali sentada Mas ali Tá fazendo a janta aqui Pra gente poder jantar Ó E eu nem fui pra igreja Hoje Mas daqui a pouco Eu explico pra vocês Por quê I was not ready To fall in like I'm wasted My heart grows heavy Don't taste me rushing And keep your words naked You got me blushing You got me blushing And you forever I follow You'll be my holy ground You forever I follow In immortality I can't see I can't see You and me Free In immortality I can't see You and me Free You left me crying And running through a ghost town Alone and stranded Why leave me hoping Why leave me hoping And guessing for the answers No place stays forbidden I can't see I can't see I can't see You and me Free In immortality I can't see I can't see I can't see You and me Free I can't see My mind faded My body wasted What we created Must have been faded Just promise me immortality And look down In immortality I can't see I can't see You and me Free Any immortality I can't see Yeah You and me Marrilee In immortality I can't see In immortality I can see O que é isso? 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 O que é isso?